Tudo bom minha gente? Como é que vocês estão? Hoje eu vou fazer um vídeo, mas em primeiro lugar eu queria agradecer os meus inscritos que comentam pra mim no meu vídeo Sobre o que eu faço Poucos não que eu esteja pedindo pra vocês E até eu não vivo de comentários Mas as vezes eu olho Eu faço esse vídeo, mas agora é porque eu estou gostando Mas antes é porque eu tinha um problema no canal e pra não perder Vocês meus queridos inscritos, aqueles que gostam de mim Que comentam meus vídeos Não me julgando ou dizendo que gostam de mim Que gostam do que eu faço e gostam do meu canal Eu estou falando pra aqueles que não gostam Ou aqueles que simplesmente vivem de estar criticando os outros Estou falando pra aqueles que criticam Tipo um que falou assim que muitos me chamam de louco Porque eu ponho um capacete na cabeça e falo e faço algumas coisas Gente Eu trabalho com segurança Pública Trabalho com segurança pública Tenho porte de arma funcional Passei por psicotécnica Fiz curso Servi o exército Vinte e nove bíblia infantaria Vigésimo nono pelotão De infantaria blindada aqui em Santa Maria no Rio Grande do Sul Isso há dez anos atrás Lidei com um fuzil com ponto cinquenta Com vários tipos de arma Naquele tempo não tinha porte de arma funcional Era uma licença que eles davam Que eles dão até hoje Tem que ter Depois Fiz o No mesmo tempo dez anos Faz que eu tenho carteira de motorista Nunca bati Nunca sofri um acidente Nunca ganhei uma multa Faço a renovação De cinco em cinco anos Fiz o meu curso de Segurança Privada Com tiro Com Psicotécnico Então se eu fosse louco Se eu fosse Uma pessoa como muitos dizem que eu sou Eu não seria Eu não Não teria nada disso Entendeu Não teria Seria como Talvez esses aí que ficam Me criticando Que acho que mais louco é aquele que critica o outro E já diz Um provérbio Que eu não sei de onde veio Ouvi uma vez Um senhor Me falou O mundo gira Pelos loucos Einstein era louco Thomas Edison Era louco Tanto que ele Fez mil vezes A lâmpada Incandescente Até acertar uma Várias Outros Da história Sempre tiveram um pouco mais de loucura Outra Ziraldo Fez um menino maluquinho Com uma panela na cabeça Só porque eu ponho um capacete Às vezes vario Por um chapéu Por um chapéu Tradicional aqui do sul Por Peraí Esse aqui eu ainda não usei Quando trabalhava na construção Civil O meu chapéuzinho De quando eu estava Quando eu fiz o Coisa no exército CFC Já nem entra mais Na minha cabeça E vários outros Que eu ainda estou Para trazer E qualquer coisa Eu acho que o mais louco É aquele que fica Eu acho que o mais louco É aquele que fica Sentado o dia inteiro Só criticando Os outros E eu não critico ninguém Principalmente Um tal de M T Nem vou dar Crédito também Que não tem moral nenhuma Para estar Criticando Mas Como eu disse Eu não vivo de De críticas Eu vivo do meu Emprego Graças a Deus E faço isso aqui Nem faço questão também De ganhar De monetizar meu canal Que Para mim Eu não me considero Youtuber Eu me considero Apenas um Produtorzinho Produtorzinho De vídeo Que talvez um dia Eu cresça Mas Eu acho que Não estou no rumo certo Com esses vídeos Que eu estou fazendo Mas tudo bem Está tranquilo Eu não Não preciso disso Isso aí É apenas uma brincadeira Para ocupar o tempo Eu não queria Começar o vídeo Assim E Aqueles que gostam De mim Obrigado Não estou falando Isso para aqueles Que gostam Mas eu agradeço Por Por estar Dando continuidade No canal E É isso aí Gente E é o último vídeo Que eu faço Falando sobre isso Porque Isso aí Não acrescenta Nada A ninguém Né Pessoa Tem tantas coisas No meu canal Para se olhar Que eu ainda Consegui manter Lá Vídeos E documentário E É isso aí Gente É Eu até nem gosto De estar Falando isso Né Mas às vezes É preciso Né A Falar essas coisas E eu vou Assim botar Até se eu tiver Um pinico Eu Vou botar Na cabeça Né Isso aí Não vai Me impedir E Piora essa gente Que não tem Criatividade De fazer Um Um vídeo Botando Se expondo Né Não tem Criatividade Não tem nada Eu dei uma olhada Nesses canal Que me criticam É só a cópia De outras Cópia De De Programas De coisas Né E Eu mesmo Nunca Critiquei ninguém Né Nunca Não só Dessas coisas Mas é Infelizmente Tem uma porcentagem Na internet Desses Né Eu nem sei Não tem nenhum Adjetivo Para dizer Né E Se alguma Vez Eu me atrapalho No meu raciocínio Na minha conversa É porque Eu não sigo Um roteiro Não sigo Nada Né Para Para Eu Totalmente Improvisado Né Então E claro As pessoas Estão alienadas A A ver Gente É Fazendo Vídeo E Televisão Tudo Não sabe Como é Que funciona Televisão Né Eu já Gravei Um filme Gravei Não Fiz Uma participação Pequenininha Eu sou humilde Para dizer Né Podia dizer Fiz uma participação Pequenininha Num filme Que infelizmente Não saiu Né Que é Os Senhores da Guerra Né Que foi gravado Aqui em Santa Maria Né Algumas cenas É claro Né Como é Se diz No Dos Bastidores Bastidores De um outro Filme Que também Foi gravado Aqui em Santa Maria No qual Isso foi Em 2006 Não 2006 Não 2008 Né E E Assim mesmo Eu ajudei Numa cena Só Que eu nem Lembro o nome Do filme Né E É isso aí Gente Então Estão acostumados A Ter um roteiro A ter um A ver pessoas Mesmo dizendo Que é Que é no improviso Sempre tem um roteiro Uma dalha Um papel Ou um Uma televisão Que fica passando O que que você tem que falar Ou fica no ponto Né Num Um fones no ouvido E aqui não tem nada disso Não tem produção nenhuma É Aqui atrás É uma parede Que Deve ter o que Um palmo do computador Né Aqui atrás Um Métro e meio De janela Aqui a porta Aqui atrás Coisa Então não tem Não tem Produção nenhuma Então a gente esquece O que está falando Né Porque não tem Não segue um roteiro E E E eu dou Eu estou aqui Fazendo vídeo Assim né E essa gente Só fica criticando Só fica falando Besteira Mais besteira Que eu Né E eu acho assim Se eu sou louco Essa gente é mais louca Que eu Né Que em vez de criticar Vamos olhar Outras coisas Não é só o meu canal Que existe no youtube Não é só o youtube Que existe também Tem a televisão Tem rádio Vai escutar uma coisa Vai ler um livro Né Vai tentar Crescer na vida Né Falei da Da minha avó Né Que Muitas vezes Ela Ela Tira a gente Do sufoco Né E Eu não dependo dela Entendeu Eu tenho meu trabalho Mas graças a Deus Eu tenho minha avó Tá bem Tá em casa Tá saudável Já voltou normal 100% Né E eu tô aí E ela tá aí E ela Se oferece Pra ajudar a gente Né Claro A gente não vai Já que tem Uma pessoa que se oferece A gente Não vai Né Minha avó Cara Meu Meu pai Praticamente Né E Ela é bem Ela tem Né Uma vida boa Uma vida financeira boa Né E eu não peço Mas ela me ajuda Né Fazer o que Porque Muitos Até esses que me criticam Mesmo que me criticou Que dizendo Vai Pra mim trabalhar Pra mim sair Da aba Da saia Da Ainda errou Que foram minha mãe Né Da minha avó Cara Eu já saí de casa Já voltei Não Minha avó não mora comigo Minha avó mora em outra casa Né Mas quem Quem tem Vó assim Quem tem família Assim Né Que é próxima Acredito Um pai Uma mãe Cara Que vai pedir ajuda Isso aí É É É Irrelevante A pessoa não Não pedir Né E eu não vivo dela Entendeu Eu não vivo Eu grudado com ela Eu vivo Na Não dependo dela Entendeu Né E Bom Também não tenho que estar falando isso aí Porque Isso aí é Mas é uma coisa que Eu fico Pê da vida Cara As pessoas não sabem Das coisas que eu fico falando Né Mas isso aí Eu até nem precisava estar fazendo esse vídeo Porque nem sei se eu vou botar também Né Por causa que Não Não dá perder tempo Com gente assim Cara Se rebaixando o nível deles Né E é isso aí então gente Eu vou botar meu Meu capacete Mas hoje eu não vou fazer vídeo De De Que tem que botar Até mesmo Quem mandou botar Aquele Quem pediu Vou botar aquele capacete Foi um Foi uma brincadeira Né Tem que botar algo Para se proteger E eu Tentando fazer graça Eu botei um capacete Né E eu vou botar hoje Meu chapéu Porque as aqui Como eu disse O vídeo hoje É O vídeo hoje É Parece Paixão Cortes Paixão Cortes É um tradicionalíssimo Nós temos aqui no Rio Grande do Sul É Admiro muito ele Também E Conheci pessoalmente Também Hoje não Tá com Oitenta e poucos Noventa e poucos Não lembro Mas já se aposentou Então Ficou mais recluso Né E Mas vamos lá Falar em tradicionalista Hoje eu quero trazer para vocês Um Um Uma erva mate Né É Erva mate Rei verde Só que ela É especial aqui para nós Ela é especial Por causa que ela tem Ela é No formato de Tererê Erva mate Tererê Aqui para nós Nós temos a Erva mate Que nós tomemos Com Água quente Né Com água quente Essa aqui é com água fria Né E ela é diferente Da nossa erva mate Deixa eu ver aqui Eu já tinha feito um vídeo Uma vez com essa aqui Né Mas aí Ficou parada Lá Não Não foi com essa Foi com Diferente Ficou com a mesma marca Mas diferente Né E ela tem aqui Ela é mais grossa Ela tem mais madeira Mas a folha mais grossa É diferente Da nossa Né E E eu vou fazer Aqui Aqui a gente usa a cuia Eu já tinha mostrado A bomba Né De metal Né Mas Ela veio com essa aqui Não sei se é promoção O que que é Não sei Eu pedi para comprar Já Compraram com essa aqui De madeira Aqui não são as primeiras Bombas eram de taquara Né Mas isso é Mil e setecentos Lá Por aí Né E Ela é bem Tem bastante galho Vamos ver aqui Como é que é feito Ele ali Tem instrução Aqui É Não tem instrução Fica complicado Né Bom Mas eu andei pesquisando Né Enche até aqui Vou fazer num copo Não Vou fazer aqui E essa é de limão Ela tem um cheiro De limão Vamos ver Vira até aqui Assim E É Suja menos Que a nossa Aqui do sul E bota água Água Fria Não Bota É Bota Uma coisa Aqui A A bomba E bota Água Água Fria Vamos ver Como é que funciona Ah Eu enchi até Meu dedo Aqui É Mais ou menos Meu dedo E diz que Não pode encher Toda E bota Água Ficou uma coisa Lava jada Lava jada É quando o mate Olha Olha aqui Leão Essas coisas Tem que esperar um pouquinho Sentar a erva Uma coisa Assim Mas enquanto Isso Suja um pouco Mas enquanto isso Vamos falar Sobre a diferença Do mate Para o mate De água quente Para o mate frio O mate De água quente Ele é feito Numa Num porongo Chamado Cuia Com uma bomba De metal Até que eu trouxe Aqui sem querer Uma bomba De metal E bota água quente Aí faz todo Aquele negócio Que tem no vídeo Atrás Passado Explicando E esse aqui Esse aqui Já é diferente Bota Toma em Taquara Ou em Bambu Uns Com bambu E outros Toma em Enguampa No chifre Do boi Mas é frio Mas não sabia Que serve Assim Gente Se tem alguém Que não é do sul Alguém No estado Que toma O mate De água gelada Eu sei Que O mate Quente Para muitos É estranho Porque a gente Toma aqui Até no Verão No verão No verão Ele Refresca E no inverno Ele esquenta É bem ao contrário Por causa da água quente Agora esse De água fria Eu já Não sei É a primeira vez Que eu tomo Aqui diz que Quem toma Mate de água fria Dói a barriga Mas Não sei E para vocês E para nós Também esse mate É estranho Porque De água fria Mas vamos ver O gosto Pelo menos Vamos ver Eu vou dizer O cheiro Não me agradou Muito O cheiro Do Da erva De limão Não me agradou Muito Uma coisa De limão Não sei Vamos ver De repente Parece um Um chá Sei lá Vamos ver Vamos tomar Aqui Tomar de canudo Canudo Não é bom Ele taquar Aqui Vamos ver Nossa vida Cara Cadê Não tem um Vinagre Com Vinagrinho Aí não Cara Meu Deus Cara Eu botei água fria Fui sujeitinho Mas não Tem um Gosto De limão Que vai Já é frio Aquilo vai Esfriando a boca Parece House Vai se ver Que vaporou Cara Deus do livro Gente Vocês me desculpem Mas Não Não deu muito certo Mas De repente Eu procuro Primeiro gosto Mas vamos tentar Descamos um pouquinho É Esse já desceu Não 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 Eu vou tentar Com outras marcas Mas eu estou com medo Assim Não é ruim Entendeu Mas é estranho É uma coisa Meia Estranha Que eu estou tomando Água com Wic Com House Com bala de menta Não Já Confesso Que já provei Coisas piores Aqui no No canal Mas Esse aqui Está No Está No Um dos Dos Não dos Pior Mas Do Ruim Né Talvez É porque Eu não Seja Acostumado Sei Mas Ele não Está O primeiro Foi ruim Agora Eu Sei Não Não É Talvez Não seja Acostumado Então Tá Gente Obrigado Desculpa Alguma Coisa Sei Que Esse Vídeo É um Dos Melhores Mas Temos Aí E Eu Vou Continuar Gente Quem Quiser Vai ter Que me Aguentar Se não Não Quiser Não Gostar Então Pode Sair Do Canal Não Tem Problema Não E Aqueles Que Gostam De Mim Gostam Do Que Eu Faço Gosto Do Meu Canal Continua Assistindo Muito Obrigado Né Estou Me Esforçando Para melhorar Cada Vídeo Mais E Tem Tem Então Gente Né Eu Vou Ficar Aqui Tentando Me Acostumar Com Mate Frio Terere Não Sei A História Dele Mas Eu Até Desculpa Não Ter Pesquisado Mas Sei Gente Eu Acho Que Não Adianta É Bom Saber A História Mas O Não Ia Mudar O Gosto Não Então Vamos Experimentar Um Pouquinho Aqui Não Gente Coisa Meia Meia Refrescante Demais Prontá Até Mais